O que os olhos nunca viu, o que os ouvidos jamais ouviu, e o que nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Ei, o que o Senhor tem preparado para nós, não dá nem para imaginar, é algo diretamente do coração de Deus, e eu acredito que é algo surpreendente. Então, não chora, não se preocupa, ei, fica em silêncio, fica tranquilo, fica tranquila, deixa Deus fazer da forma dEle, confia no Senhor, descansa o teu coração, pois Deus vai te surpreender que você não vai nem acreditar, e quando você vê o milagre, é algo tão maravilhoso que você vai dizer, meu Deus, por essa eu não poderia nem pedir, nem esperar e nem imaginar, obrigada Senhor, se você crê, toma posse em nome de Jesus, pois tudo é possível para aquele que crê.